Agora a Ivete Sangalo virou vizinha de quem? De Anitta, que história é essa? Será que elas estão se vendo sem ver? Mas será que aquela vizinha que fica encherindo... Pedindo sal, açúcar... Quer emprestar um pouquinho aí? Ivete Sangalo agitou os fulhões durante dois dias no Fortal, em Fortaleza. O TV Fama conversou com ela no Trio Elétrico e falamos sobre a mudança provisória para o Rio de Janeiro e muito mais. Já no aquecimento vocal, daqui a pouquinho vai levantar essa galera por mais algumas horas, né? Ontem foram quatro horas e meia. Hoje, se depender de mim, a Ana não larga esse povo, tô cedo. É muito legal essa energia aqui de Fortaleza, né? É uma coisa impressionante, assim. Quando eu tô em casa assistindo, eu me pergunto, eu digo, mas meu Deus, quanto é que eu aguentei fazer isso? Sendo que no momento que eu estou fazendo, fico achando que tá pouco, eu sempre acho que tá pouco. Não só da minha condição física, graças a Deus, tá tudo organizado, mas esse volume de amor, de energia boa, de alegria deles, faz com que eu tenha uma energia fora da curva. Isso é bom. É uma... É o dedo na tomada, literalmente. Saiu na mídia que Ivete mudou para o Rio de Janeiro para as gravações do The Voice. O local escolhido? O mesmo condomínio de Anitta. Não, 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 eu passei uma semana no Rio porque os meus filhos estavam de férias, meu marido de férias do trabalho. Aí eu fui fazer o The Voice, que era, compreendi, de 8 a 16. Não, curtinho assim, se você olhar para eu ficar longe de casa, é um tempão. Então, fui alugueir uma casa, nesse período exclusivamente, nesse período, foram 8 dias, 9 dias. Trouxe a família, gravei o The Voice, que é em paz, com todo mundo pertinho, e agora voltamos para casa. Foi uma temporada muito breve, mas muito deliciosa. Quem encontrou a Anitta, então, de vizinha? Não encontrei, passei na porta, olhei, fiz, ei! Mas não tinha ninguém em casa. Recentemente, a filha gêmea de Ivete e Helena foi parar no hospital e Veveta teve que cancelar o show. Porque ela deu um susto também em você. Ela teve uma gripe, essa gripinha, que acabou trazendo muito catarrinho, essas coisas. E o lugar mais indicado foi mesmo ir para o hospital, com a pediatra, organizando tudo. Mas nada que... Eu recebi tantas mensagens de mãe que já tinham passado por aquilo. E ela é muito forte, muito danada. Já está lá pintando, graças a Deus. Ivete ainda falou da expectativa para o portal. São dois dias agora, que os últimos anos eu fiz só um dia. E eles me pediram para fazer dois dias. Aí fizemos os dois dias. E o DVD, que eu desfilei as músicas, o DVD todinhas. E eles cantaram do início ao fim. Então eu aproveito o programa, a audiência do programa, para mandar um beijo aos cearenses, essa terra porreta. Estamos nesse Nordeste lindo de gente linda, talentosa, feliz. E eu estou aqui, de coração, cheio de amor. Agradecer a vocês pelo carinho desse fim de semana e de toda uma vida da minha história, que essa... Essa terra faz parte da minha história. Eu posso te agradecer, dizer que ontem a gente acompanhou até o final do seu trio. Por favor. Foi uma loucura. Parece que foi difícil para você encerrar, sabia? Parece que você ia tentando e não... Mas é disso que eu estou lhe falando. Eu sempre estou achando que foi pouco. Eu digo, meu Deus, quando eu olho no relógio, eu atore mesmo. Você tem certeza que tem alguém mentindo? Estou mexendo nesse relógio. Estou mexendo nesse relógio. Estou mexendo nesse relógio.